D20 à venda por 150 mil. Isso mesmo, piazada, a cheirosa está à venda. A única C14 com som no Brasil. Essa relíquia é um projeto ousado que desafia as regras básicas. Vocês, dessa época de agora, que pitam pendrive, jogam beat tênis e fazem crossfit, não vão entender nada sobre esse projeto e muito menos saber calcular o valor. O intuito dela é chegar e ser motivo de piada e deboche, mas sair com o respeito e a admiração de todos. Outra diferença é que ela fica cheia de mulheres. Muito melhor que esse time de futebol que vocês carregam seus senta-furos. Essa gaizeira toca o terror e faz muitas F-250 passarem vergonha. E você, teria coragem de comprar a cheirosa? Deixe aí nos comentários. Até os cocos, nos vemos no próximo vídeo. Voltecar o seu portal do som automotivo. Tchau! 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 Tchau!